Dijakovic 1, governo australiano 0, o tribunal obriga executivo de Camberra a voltar atrás na decisão de anular o visto ao tenista sérvio. Novak Dijakovic estava retido desde quinta-feira num hotel, impedido de circular na Austrália por não estar vacinado, impedido por isso também de participar no Open da Austrália e defender o título que lhe pertence. O juiz que analisou o processo considera que o governo não deu ao tenista tempo para reagir depois de cancelar o visto de entrada no país. A decisão do tribunal pode ainda ser revogada, o ministro da Imigração tem poder para cancelar o visto, uma decisão também ela passível de recursos, até porque implicaria a proibição da entrada do atual número um do tênis mundial na Austrália durante três anos.